Da onde eu vim, tá ligado? Lá do interior, tipo assim, da casinha que a gente morava, que morava eu, eu, meu pai, minha mãe e eu dividia quatro com a minha irmã. E no fundo morava meu avô e minha avó, tá ligado? A gente sempre foi muito, minha família sempre foi muito humilde, não tinha dinheiro. Só que era rica de amor, né, que é o mais importante, né, parça? E, mano, então essa conquista que eu tive agora recente da minha casa, mano, foi tipo o ápice pra mim, tá ligado? Mora até quem tá morando lá nessa casa. Então, como eu fiquei muitos anos longe da minha família, mano, desde quando eu saí pra São Paulo, quando eu comecei a ganhar um dinheiro eu já tirei meu pai do trampo, tá ligado? Meu pai é caminhoneiro, parça, mal garimpo. Esse trabalho, né? Parça, rodando o Brasil inteiro. E minha mãe cabeleireira, tá ligado? E tinha um salão em casa, no fundo de casa. E tirei meu pai do trampo e minha mãe, mano. Falei, vem morar comigo, tá ligado? Aí eles foram morar comigo, faz três anos que eles moram comigo, acho. Dois anos e meio, três, acho que faz três já. Aí eles foram morar comigo, mano. E eu até brinco, todo lugar que eu falo, tipo, foi o melhor investimento que eu fiz, parça, foi trazer meus pais, mano. Porque, tipo assim, família, parça. E família, né, mano? É quem tá por você de verdade, né, parça? E nas horas boas e ruins, entendeu? E eu, tipo assim, eu fiquei muito tempo longe deles, mano. Então, tipo, hoje eles moram comigo. E é isso, meu pai trampa comigo também. E, mano, dá hora demais. Mano, racha o bico quando você mostra, tipo, quando você vai lançar uma música, quando você vai fazer uma parada, você filma sua mãe, mano. É, minha mãe é foda. Ela dançandinha. Mano, racha o bico, mano. Minha mãe me dá uns engajamentos. Você usa ela, né, viado, pra ganhar números. Muito. Mas, mano, vale pra você, é natural, parça. Ela gosta, não gosta? Tipo assim, ela... Mano, minha mãe é foda. Eu acho que eu puxei dela isso aí, mano. Não sei, tipo, assim, conversar. Essa alegria, essa... É, passa aí. Mano, porque eu vejo, às vezes, um... Tem um clipe que ela participou, você é Hollywood, não é? Sim. Nossa. É que eu não chamei ela pra vir aqui, senão ela já ia ter que ir fazendo graça. Aí ela quer cadeirinha. Ela ia sentar aqui do lado. Quer cadeirinha, ficar conversando. Quer cadeirinha. Ela quer cadeirinha, tal. Habib, se gozelha. Ela gosta dessas coisas, tal. Ela tá assistindo, será? Ah, deve estar. Ah, não sei, que ela tinha ido no dentista. Mas, acho que sim. Meu pai, certeza. A sua mãe deve ser sua maior fã, né, mano? Ela é meu pai, é a minha maior inspiração, parça. Foi eles que me dão força. Demais, mano. Porque, tipo assim, parça, pensa. Moleque novo, ganhando dinheiro pra caralho. É. Pela lógica, mano, você não vai querer morar com seus pais, né? Não. Pelo que você pensa, você novo, é difícil você ver alguém que vai querer chamar os pais. Você fala assim, não, vou gastar em carro. Entendeu? Vou gastar em carro, vou... Foda-se. Foder tudo. Foda-se. Literalmente. Tá ligado? E, mano, literalmente. Vou tocar marcha, isso aí. Nesse projetinho aí. E, mano, tipo assim, eu pensei totalmente diferente, mano. Tipo, eu não sei se é porque eu saí muito cedo de casa, eu já tive essa maturidade, tá ligado? Porque eu também fiquei muito tempo longe dele. Mas você se fodeu muito e você entendeu cedo ainda que, tipo, o real valor da vida, mano, é a família, mano. É a família, de verdade. Não, e eles estavam por você quando tava ruim, agora que ficou bom ver pra caralho. Entendeu? Entendeu? Meu pai brinca e falou, ai, eu tava lá quando só tinha um osso, agora que tem a carne, eu vou sair fora. Tá louco, mano. Eu acho muito bonito isso, mano. Eu vejo você, eu vejo o Kai Black. Eu, às vezes, tento transmitir isso nas minhas redes sociais, por exemplo, trouxe meu irmão pra cá pra passar um tempo comigo. Daqui a um mês, meus pais vão vir pra cá. Tipo, pra mostrar pra rapaziada, mano. Mas, mano, independentemente, a galera me zoa aí, ó, peguei moto, peguei carro. Mas, mano, o mais importante é a minha família, mano. É a família, parça. Posso estar metendo louco aí, mas, mano, eu quero ver minha família bem zona, mano. É isso, é importante. E, tipo assim, tem muita gente que entende isso, mas tem gente que acha que não, que não entende, né, mano. Tipo, eu vejo você postando só as conquistas. Tem gente que fala mal, velho. Tem. Tá ligado? Na rede social. Tipo, eu postei minha casa também, o povo falando, caralho, pra que ostentar, velho? Pra que ostentar o caralho, tio? Você tava lá quando eu tava lá passando fome, tio? Você tava, ó, agora eu não vou, não vou, não vou, pô, querendo ou não, nós postando, nós inspira muito as pessoas, mano. Sim, mano. Que eu recebo de mensagem por dia da galera falando, mano, você é minha inspiração. Eu tava sem vontade de continuar. Eu vejo seus bagulhos, me dá mais, tá ligado? E é por isso, mano. Mas eu vejo que você, até quando você comprou seu apartamento agora, você falou, tá ligado? Sim, mas eu mostro, tipo, eu mostrei a cobertura, zoei pra caralho, mas logo em seguida eu postei, tipo, pra galera lembrar de onde eu vi, no meu passado. Tem que mostrar sim, parça. Porque nós trabalhamos pra isso, mano. Tá ligado? Eu não fico me privando não, parça. Eu posto tudo. É, mano. Tipo, porque eu acho que, mano... Acho que é a forma como você posta. A forma como você mostra. E a que você fala também, né? O jeito que você fala. Porque você pode transmitir ou você ser muito mala, né? Ou você inspirar as pessoas. Eu procuro sempre estar inspirando, mano. Não, mas eu acho... A parada é inspirar, mano. Mas eu acho que o lance de quando vocês fazem isso é, tipo, né? Que eu tenho, você não tem. Você fala assim, eu tenho, você também pode ter. É isso. Essa é a parada, parça. E sempre falando mal que, por exemplo, aqui... E pode, parça. Porque eu sou prova do bagulho. Isso é maldade. Eu também, mano. E eu também, mano. Todos nós. Todos nós aqui, parça. É porque quando as pessoas veem a gente bem, as pessoas acham que a gente nasceu assim. Sei lá o que elas pensam, né, mano? Tipo, até hoje tem gente que fala que quer vir é uma playboy. Nasceu desenrolada. Porra, mano. Mas vê hoje, tá ligado? Ninguém vê, tipo... Ninguém vê só cicatriz, né, parça? Ninguém vê, sei lá atrás, né, mano? Passando veneno. Mano, é muito louco. Tipo, você nunca vê um podcast, mas a galera... Você já deu entrevista, já viu a Eliana, etc. A galera saber do seu passado, que é muito importante a galera saber disso. Já teve vez que você colou em casa, nós não tínhamos dinheiro pra comprar o uísque, mano. Entendeu, parça? Isso ninguém vê, mano. Ninguém sabe dessas palavras. Porque também a gente não fica transmitindo muito isso. Mas hoje em dia, quando a gente mostra alguma vitória, alguma coisa... Pô, não é pra manosprezar, não é pra nada. É só, tipo, mano... Inspirar mesmo. Se nós conseguimos, mano. Olha de onde a gente veio, tipo... Ninguém dava nada pra nós, mano. Nós conquistamos esse bagulho com o nosso trampo, honestamente, né, parça? Que é o mais importante. Trabalha pra caralho. Trabalha pra caralho. E vocês aí, todo dia, cara, dando o maior ralo. Tá aqui, filho. Todo dia nós tá aqui. Não, eu falo, eu falo, a gente tava aqui reunião antes, eu falei, mano, eu e Igão, a gente se fodeu. Porque, tipo, o cara chega e fala, mano, é, vamos fazer isso, vamos fazer. A gente é pau pra tudo da obra, mano. Tem que ser. E o mais importante é amar o que faz, né, parça? Eu vejo que vocês também amam o que vocês fazem. Vocês é maior sintonia, mano. Ah, gosta, cara? Mas também vocês também se conhecem por maior tempo, né, parça? Mano, a gente não... É, 2015, mas a gente não era... Não era... Vocês não se falavam muito. É, só se trombava em rolê. Se gosta, mas não é de ficar de mensagenzinha. Se trombava, faz um churrasco, vamos, beleza. E vocês são suave? Suave? Obrigado de nada, viado. Caralho. Graças a Deus, mano. Se ele tem um bagulho pra me falar, ele fala assim, ô, viado, sei o que eu falo. Oi, é verdade, né? E pronto, foi. Aí eu falo com ele. Ele nunca brigou, mano. Não, verdade, vou me ligar. Verdade, ó, Igor, obrigado. Não, mano. Porque se ele achar, tipo assim, se em algum momento ele me falar um bagulho que eu acho que não cabe, eu falo assim, eu acho que não, viado. Eu falo assim, não, viado. Acho que não, acho que tá só. Não precisa brigar, né, mano? Da hora vocês se respeitam, né, mano? Mas é importante, vocês decidem os bagulhos, acreditam eu, mas na conversa. Ele é mó velho, tem que respeitar, viado.